MÚSICA 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 Eu deixei minha marca no seu talizejo Deixei o cheiro de adoro do ar Na sua cama marca do banqueiro Deixei dinheiro pra você gastar Vai no salão, arrume o cabelo Enquanto eu rodo pelo monte inteiro Hoje tem festa, beijo ou do barqueiro No par e na sua língua não vou ser Lá na faceta hoje tem que ser Vem no ferreiro pra gente dançar Vai ter cachaça para os cachaçês Que é bom dar pra você dançar Lá na faceta hoje tem que ser Vai ter cachaça para os cachaçês Que é bom dar pra você dançar Não é salão, arrume o cabelo Mas você vai ter cachaça para os cachaçês E se você vai ter cachaçês E se você vai ter cachaçês E se você vai ter cachaça para os cachaçês Transcrição e Legendas Pedro Negri